Mais uma semana começando e mais balanceamentos estão chegando. Na semana passada a Ubisoft revelou quais são os próximos passos deles em direção de um jogo mais justo e o patch 3.3 surpreendeu bastante até. Desde Tashanka com uma arma estupidamente forte até Gridlock com granadas de fragmentação. A gente vai conferir as demais novidades e detalhes da atualização 3.3 que ninguém te contou. Sem mais enrolação, partiu! E como todo sofrimento aparentemente pra pobre é pouco, como vocês viram, uma hora antes de eu liberar o último vídeo, na sexta-feira, a Ubisoft liberou as novas mudanças de balanceamento que eu tanto comentei naquele vídeo que eles iriam revelar só nessa semana agora. Mas já que estamos aqui, vamos conversar sobre e é o que nos resta. Antes de mais nada, esses balanceamentos novos não chegaram ao TTS, o que quer dizer que a Ubisoft talvez planeje liberar a atualização 3.3 amanhã cedinho na terça-feira. Pode acontecer deles liberarem o patch hoje e caso isso aconteça, eu confirmo no comentário fixado aqui embaixo pra vocês. Mas sim, com o lançamento dessa atualização, novos balanceamentos serão lançados e alguns bugs serão corrigidos. Inclusive aquele bug de perder ponto ao vencer uma partida, vocês comentaram que não é exclusivo dos consoles, ele tá rolando no PC também, porém é um bug visual. Então reiniciando o jogo, o ranking já atualiza com os pontos devidamente corretos. Mas que isso é um susto, isso é, viu? Além disso, esse patch novo traz os últimos arquivos necessários pro evento de Halloween, que deve começar nessa quinta-feira agora como praxe. A Ubisoft ainda não confirmou oficialmente qual é o evento, mas baseado no teaser que eles soltaram, deve ser o Doctor's Curse no mesmo mapa de sempre. Com mais skins, como eles costumam fazer, o que é uma pena, né? Mas fazer o quê? E olha só, além da collab com o Halo que trouxe o Tiff pro Seed, parece que mais uma collab com o Captain Laser Hulk tá chegando. Que pra quem não sabe, esse é um anime da franquia Far Cry, que estreia na Netflix agora dia 19 de outubro. E nos perfis do Seed tem um teaserzinho indicando que pode estar vindo algo em parceria com essa série. Então vamos ficar de olho que parece que tem mais algumas collabs sendo fechadas aparentemente, hein? Recados importantes dados, vamos pro que importa. Essa atualização 3.3 traz mudanças pra 7 operadores. O que não parece tão grande quanto é, mas acreditem quando eu digo que em muito tempo, esse foi um patch muito bem recepcionado pela comunidade. E pra muitos, essa foi uma atualização com apenas prós ao invés de contras. Mas enfim, pra começar, a primeira novidade, claro, fica na Frost, que tá recebendo retrabalho completo na forma como seus capachos funcionam. Em termos de kit, nada foi alterado, mas no gadget, agora os atacantes são capazes de se levantarem sozinhos quando caírem nos capachos. Só que ao se levantar, o atacante sofre 60 segundos uma série de punições. Como não poder correr, marcar o chão com o seu sangue pra facilitar a caçada dos defensores, e a sua vida fica setada em 20 HP apenas. A finca não é capaz de te levantar do capacho, mas caso você levante sozinho e receba o surto de adrenalina dela, aí sim você perde todas as punições e volta a poder correr e viver normalmente apenas com menos vida. Só que a diferença dessa versão final, pra testada anteriormente, é que agora você tem a opção dos seus aliados te levantarem. Então você pode levantar sozinho e sofrer durante um minuto todas essas consequências, ou ser levantado pelo seu aliado e ficar apenas com 20 HP como é hoje e seguir a sua vida. São escolhas que vão depender muito da situação que você se meteu. De acordo com a Ubisoft, a ideia é oferecer mais possibilidades pros atacantes presos nos capachos, e ao mesmo tempo remover aquela ideia de coloca o capacho lá e vai embora. Agora não. Agora se você não ficar próximo aos seus capachos, você vai perder bastante kill importante, teoricamente. Falando agora de mudanças bizarras, a Iana começa a lista perdendo as suas granadas de fragmentação como previsto, e recebendo flashbangs no lugar. Não só isso, mas também recebe de volta o Goncix como arma secundária. O mais bizarro é que a Ubisoft reconhece que a Iana se destacou mais desde que eles tiraram a possibilidade de entry com o Sledge e a Zofia, só que ao mesmo tempo eles não querem destruir a Iana porque ela é uma operadora muito bem balanceada, e eles mesmos disseram isso no começo do ano. Então eles só tão alterando a frag pra Bang, o que mantém ainda o poder agressivo da Iana, só que um pouco menos letal. E adicionando o Goncix, ela continua podendo fazer plays agressivas, ou remover um Banshee, um Fenrir, o que seja. E pode parecer que não, mas Bang e Nade são os dois gadgets mais fortes pra se ter no atacante. No circuito profissional, por exemplo, os jogadores tão quase implorando por mudanças na Yng e no Fenrir, por exemplo. Justamente porque tirar a visão de um jogador é o fator mais poderoso no competitivo. Então acreditem quando eu digo que a Iana vai continuar praticamente o mesmo de hoje. Só que tá, se ela vai continuar o mesmo praticamente, como a Ubisoft espera nerfar ela? Basicamente eles querem fazer isso devolvendo as granadas de fragmentação da finca. Sim, agora a na finca vai voltar a ter as granadas como terceira opção de gadget secundário, e ela vai perder a Goncix no lugar. De acordo com a Ubisoft, como aquele meta da LMG acabou após os nerfs que eles aplicaram, esse é o momento perfeito de trazer a finca de volta aos holofotes como uma concorrente da Iana. Então agora o pick rate da finca deve subir mais um pouco e ao mesmo tempo da Iana cair. Lembra daquela regra que eu mostrei que nem sempre nerfar diretamente um operador é a melhor forma de nerfar ele? Pois é, mas claro, esperemos que não volte a ser como era antes que a finca disparou na frente com 80% de pick rate, né? E como eles mesmos disseram, esse vai ser um período de transição que vai preparar o terreno pra uma mudança definitiva pra corrigir esse problema de quem tem frag ser super forte. Então tirar a Nate da Iana e passar pra finca é uma decisão teoricamente bem acertada. Mas o que vocês me dizem de gridlock com granada de fragmentação? No lugar da carga de demolição, entra as granadas agora e o Gond6 é removido do kit da gridlock. Pois é, senhoras e senhores, isso tá acontecendo e isso causou um furdúncio tremendo na comunidade. De acordo com a Ubisoft, a ideia é simplesmente aumentar a diversidade dos atacantes em game. E como a gridlock já tem a Super Shorty como secundária, o Gond6 não vai fazer tanta falta teoricamente. Só que o que eu posso dizer é que isso é bom porque agora temos 5 atacantes com granadas de volta. Então se você quisesse fazer aquela comp com 10 granadas, você antes não conseguia. E agora você consegue. Porém, isso não faz muito sentido. A gridlock é uma operadora de negação diária e já tem a mini MP em mãos que é mais importante. Você vai abrir mão da mini MP pra trazer frag num operador pesado? As granadas são completamente fora de contexto igual é com o Glass, por exemplo. Elas deveriam ir parar na mão do Blackbeard, que aqui sim combinaria bem mais com a ideia do operador. Existe gente que pensa o contrário, entretanto. No Twitter, o Stroker da Netshoes Miners comentou que ele deu essa ideia há um ano atrás pros devs e parece que eles acataram a ideia de gridlock com frag. De qualquer forma, agora existe uma operadora que nega a área, tem smoke, mini MP e granada de fragmentação à sua disposição. Que beleza, hein? E agora a gente entra na ala das bizarrices. Começando pelo Tashanka. Agora foi aumentado de 49 pra 60 de dano a DP-27, que é a LMG do Tashanka. Enquanto isso, com o senso, foi reduzido o recuo vertical, horizontal e a longa distância da PEL F9. Com o Tashanka, a Ubisoft comentou que no passado eles tinham receio de criar armas capazes de eliminar oponentes com 3 disparos ou menos, mas depois do cano estendido eles perceberam que pra alguns operadores tá tudo bem isso acontecer. No caso, com o Tashanka que tem a DP-27 com uma cadência super baixa. E agora com essa mudança, a DP-27 deve eliminar operadores 1 e 2 de blindagem em 218ms, o que é mais rápido que a maioria das outras armas da defesa. E operadores 3 de blindagem em 327ms, que é mais lento que a maioria das armas justamente porque a DP-27 é uma arma lenta. Agora com o Sense, eles querem dar um brilho adicional pra ele após as demais mudanças que eles fizeram com o operador no passado. Então a ideia aqui é facilitar o recuo da PEL F9, que sempre foi criticada por ser muito complicado de se controlar. E agora com a atualização 3.3, tanto no PC quanto no console, a arma ficará mais tranquila de se controlar de curta e longa distância também. E eu coloquei esses dois juntos porque a minha opinião é a mesma pra ambos. Receberam mais buffs no ponto errado. O Zen precisa de melhorias nos projetores, talvez até um quarto projetor como eu comentei no vídeo de balanceamentos que eu faria. Enquanto o Tashanka, ele precisa entregar um get mais confiável e funcional pro jogador. Hoje é meio complicado você deixar de lado um smoke ou um goio pra pegar um Tashanka, entende? E não mais armas poderosas, tá entendendo? Arma poderosa por arma poderosa a gente tem a caveira e nem polícia geral joga com ela. Ou o Grimm com a para 308 e seus mais de 50 de dano. Então mexer nas armas nunca é uma solução pra o real problema que é o gadget primário desses operadores. Pena que a Ubisoft não tá percebendo isso. E pra fechar, o Warden. Como prometido, ele recebeu mudanças e não, ele não perdeu a mira 1.5, ele continua com a mira na MPX. Porém agora o Warden volta a ser um operador 3 de blindagem com 125 HP de vida. O Warden ele surpreendeu todo mundo porque era esperado que os devs fossem remover a mira 1.5 como eles sempre fazem, mas eles aparentemente começaram a entender real o problema que existe em ficar atirando e colocando mira e granada no kit dos operadores. Então colocar o Warden novamente como 3 de blindagem reduz um pouco o potencial dele sim, mas ao mesmo tempo não destrói o operador, acaba até deixando ele mais parrudo dependendo do ponto de vista. E ainda por cima acaba expulsando os main Warden que morrem em 20 segundos de round, né? Mas eu ainda espero ver quais serão as próximas mudanças pra reduzir esse poder da mira 1.5, e também das granadas que eles comentaram estarem trabalhando em soluções pra longo prazo. Porém eu confesso que eu curti a ideia, porque o Warden originalmente ele foi desenhado pra ser um âncora e não um roamer, e manter a mira 1.5 faz total sentido com a função do operador. Então surpreendentemente os devs mandaram muito bem. E essas são as novas mudanças de balanceamento que estão chegando com o patch 3.3 nessa semana. O link pra vocês checarem um artigo completo com gráficos e tudo mais vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou através desse QR Code aí na tela também que você pode escanear. Num todo eu achei um patch bem bom na real, mas os devs eles miraram demais, eu acho, nos pontos errados, e voltaram com prática que eles tinham prometido banir no passado como tira granada, bota granada, tá ligado? Confesso que eu tava esperando por algo um pouquinho maior, mas eu fui surpreendido. Surpreendido por eles terem voltado atrás de muitas coisas, mas terem entregado coisas boas. A real é que com esse patch dá pra ver que a Ubisoft tá mais fazendo mudanças pra gerar conteúdo pro jogo, porque resolver problemas mesmo mesmo ela só resolveu da Yana e do Warden. Os operadores como Tashan, Kazami e Blackbeard continuam lá, tá ligado? Pelo menos a gente já sabe que eles estão mexendo nesses operadores, e se eles conseguirem entregar Solis e Blackbeard com kits atualizados antes do Invitational, junto do rework nos escudos que vai chegar mês que vem na Saison 4, a gente vai ter um meta e táticas bem diferentes para as equipes disputarem o título de campeão mundial aqui no Invitational Brasil. Num geral, já larga um comentário aí dizendo se você curtiu essas mudanças, se você tá ansioso pro evento de Halloween desse ano, e principalmente pro Major de Atlanta. Comenta aí abaixo que eu tô doido pra saber a sua opinião, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue e compartilhe com a rapaziada pra gerar o crescimento do canal, pode querer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de cinema pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais galera, fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho